Bom dia, olá amigos, tudo bem? Estamos em Capitólio, aqui na nossa loja Sarraceno. Seria lista adventista, nosso posto avançado na cidade para poder alcançar a cidade de Capitólio, Minas Gerais. Ontem estivemos em Piuí, na feira, fazendo impacto leão. Aproveitei e fiz a compra de algumas mudas aqui. Oi Cristina, tudo bem? Bananeira, chuchu. O chuchu eu só comprei porque o nosso lá não vai pra frente depois de um ano, alguma coisa com as raízes. Mas geralmente chuchu não se compra, não se faz, né? Então aqui é alface, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui algumas clarificações. Resumo também para quem está por fora, porque eu pretendo baixar esse vídeo para postar no YouTube depois, incluindo os comentários de vocês. Resumindo rapidamente o que aconteceu nesse final de semana. O IAG, uma pequena editora aqui de Minas Gerais, ela recebeu uma carta, aliás, eu não faço parte formalmente dessa equipe. Eu sou parceiro, gosto muito deles, eles moram aqui em Capitólio também, mas não faço parte da equipe, só para deixar claro. Mas eu fiquei realmente bem dignado com a... situação. E eu resolvi, por conta própria, fazer uma publicação no site do MV. Não foi o IAG que pediu, nada disso, porque eu fiquei indignado com o espírito muito comercial, legal, a questão de direito. Alô, está funcionando sim, ok. Esses três livros aqui, o Ritual do Santuário, a CPB falou que tem problema, já vou explicar qual que é o problema. A grande controvérsia que nós usamos ontem para o Impacto Leão, e ano passado distribuímos 20 mil exemplares em São Paulo, lembram, né? 500 anos de reforma e tal. E também o livro Caminho a Cristo tem problema. Quais foram os problemas? Principalmente os títulos. Caminho a Cristo, não pode ser usado esse título. Então, o IAG já decidiu que vai mudar o nome. Se não me engano, é Felicidade Plena, uma coisa sim, que vai ser usado no Impacto Jaguar no final do ano, 25 de dezembro, com uma prévia no Congresso do MV. 2 mil exemplares, só para pegar o gostinho. O Impacto Jaguar, nosso alvo é atingir 100 mil exemplares desse. Entre em contato com o Silverino para ver se vocês querem aí na sua cidade fazer um impacto também, encomendar tantos mil exemplares. O alvo é a 2 reais cada um. Seria legal? Fazer o Caminho a Cristo? Tá. O problema desse livro aqui, na verdade, é nenhum. Porque o título está ok, mudou o título. Nós não estamos usando o título da CPB, o Grande Conflito. E também o conteúdo, pegamos uma outra tradução aí de Portugal, Francisco. Não sei qual é o lugar que ele pegou, mas não é da CPB a tradução. Nós não copiamos e colamos. E assim quando fala nós, porque eu me sinto parte já do IAG, de forma não oficial, não formal. Olá, Glória! Que tal? Muito gosto, Christopher aí. Muito obrigado. Glória, muito. E o Ritual do Santuário também. Esse é um livro que foi já publicado pela igreja. A CPB tem os direitos autorais dela. Porém, nós também não usamos a tradução oficial da igreja. Fizemos uma nova tradução. O título vai ser mudado. O título vai ser mudado para o Ceremonial do Santuário. O Ceremonial do Santuário, isso aí, porém, vai ser confirmado ainda no site do IAG depois. Provavelmente vai ser esse título. Mas só que eles também disseram assim, ó. Também não pode falar que esse aqui é equivalente ao grande conflito. E aí, realmente, que eu julgo que foi um tanto quanto infeliz isso aí. Foi um extremo, realmente. Exagerado, que não pode nem falar que isso aqui é equivalente para não gerar confusão. Para que as pessoas não fiquem confusas. Gerando danos de ordem moral e assim por diante, entendeu? Então, por isso que eu fiquei indignado quanto a isso e fiz a postagem que nesse final de semana viralizou. Já tem lá umas 2.500 visualizadas e tal. Mas é só para vocês verem aqui algumas outras obras que o IAG publica. Bom, rapidamente. É o IAG, além da grande controvérsia que aqui na nossa loja estamos oferecendo gratuitamente. Ó, grátis. Isso aqui, o IAG, vende a 1 real. Preço de custo, basicamente. Mas nós aqui damos, patrocinamos. A pessoa que é cliente aqui de nossa loja pode receber gratuitamente esse livro aqui. Tipologias, simbologias, paralelos entre Gideão e Satanás. É, não. Entre Lúcifer e Absalão. Entre a Mulher e a Serpente. Tipologia, muito interessante. É parecido com o Walter Veioz, tipologia lá. O que é o Advento e o 27º dia, nossa identidade? É a Bíblia e um livro confiável? Qual lei foi cravada na cruz? Isso é bom para evangelismo, é para alcançar os evangélicos. É realmente sagrado o dia de domingo? Está consumado, ó, bem cristocêntrico. De Ellen White, algum capítulo lá. Apocalipse 17. Interessante também. E aqui alguns livros da CPB também que nós estamos disponibilizando gratuitamente. Madison não é, não foi o IAG que publicou, mas é uma parceria com o outro ministério aqui. Muito bom esse livro também. Livretos, livros grátis, porque ele não voltou ainda. Herbert Douglas, tá? Face a Face Comberdor Evangelho, Denis Pribbe. Muito bom, tá bom, Denis Pribbe. E tocado por nossos sentimentos, a importância da natureza humana de Cristo. Olá, Valdeci, tudo bem? Evandro. Materiais de 88, Ritual do Santuário. E assim por diante, acho que basicamente mostrei tudo. Só para cumprimentar aqui, é um livro da Fatos Incríveis do Brasil. Uma vez gay e sempre gay, ou não? Isso aqui você vai poder encomendar na editora chamada Fatos Incríveis aqui, ok? Ok, voltando ao assunto. Eu vi que... Opa, cadê a câmera? Olá, Alex, tudo bem? Tudo jovem com vocês? Vocês viram então nesse final de semana a transmissão que nós fizemos ontem também, lá de Pinhuí, na feira, o Impacto Leão que nós fizemos, pela graça de Deus. Não é nosso mérito, mas é uma alegria poder fazer a distribuição em massa do livro A Grande Controvérsia. Na transmissão que eu fiz ao vivo ontem, o pastor Ronaldo de Oliveira entrou. E eu fiz um apelo para ele, como um grande líder da igreja, que a igreja fizesse também algum impacto, esperança, com o livro Grande Conflito na íntegra. Quem de vocês apoia isso aí, Luiz? A igreja fazendo. Nós não somos contra a igreja. Nós estamos, porém, querendo levar essa mensagem na íntegra como folhas de outono. Não a versão enxugada, resumida, sintetizada, porém na íntegra, ok? Então, nós ficaríamos felizes. Somos membros pela igreja. Nós não estamos aqui para ficar falando mal, criticando, questionando e batendo boca, ok? Isso aí é o espírito de rebelião, de Coréia e dos danitas. O Daniel Spencer falou bastante também sobre os danitas, o perigo de Satanás nos levar para um extremo ou para o outro. Nós não queremos fazer isso, nos afastamos. Eu quero ler aqui para vocês duas citações de Ellen White, que estão uma no livro Materiais de 88. Esse livro aqui que a CPB pegou do zero e traduziu, não tinha em português. Não tem. Que fala assim, não devemos ser temerários, atrevidos, presunçosos, desafiantes, ok? Portanto, se você reparar lá na página do MV, no blog, eu até mudei a miniatura da imagem que eu tinha colocado como Davi e Golias para simbolizar o tamanho da CPB, implicando com uma pequena editora. Não era a minha intenção falar que eles são como os filisteus, sabe? Não. Então, eu já mudei para evitar esse mal-entendido. Olá, Eliane, tudo bem? E nós não queremos, portanto, ser temerários, atrevidos, presunçosos, desafiantes. Eu vi que alguém fez uma postagem por aí, escrevendo a igreja covarde, processo IAG, coisa assim. Portanto, isso aí me alertou para esse perigo. Então, se eu fui interpretado dessa maneira, se eu errei nisso, e realmente eu me confesso que eu posso ter errado, que eu errei, eu peço perdão, não foi essa a minha intenção. Eu não quero ser atrevido, temorário, tipo, adventista ponto contra, ok? E também, Ellen White fala no desejado 574.2, a graça de Cristo lhe regulava o zelo, certo? Então, é importante, sim, ser zeloso pelo bem, porém, sem aquele atrevimento, mas com a graça de Cristo regulando o zelo. É o Espírito Santo dando o senso do que é o certo, ok? Então, para que possamos ficar tranquilos quanto a isso, nós ficaríamos felizes se a igreja não mais processasse o IAG, especialmente agora que o IAG está fazendo essas alterações nos seus títulos. é porque, de fato, não foi só os títulos, mas eles também falaram sobre os direitos de tradução, o artigo 5 ali, menciona várias vezes direitos de tradução, porém, não há deslize, não há falta nessa questão, porque são somente traduções novas, que não são da CPB. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe, fica aí esse apelo para que nós não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem aquele espírito papista, a igreja falou, tá falado, sim, só a igreja, monopólio, porque a própria senhora White, ela incentivou a publicação de livros dela na outra editora não institucional, em Nashville, no sul dos Estados Unidos, ok? e ela até fez, lá para o final de sua vida, o White State, para que não fosse institucional e não tivesse esse espírito de monopólio. Nós somos os patrimônios, é os depositários, é nosso patrimônio, é uma lei dos homens, porque se for ver todas essas leis dos homens, a própria Leon White, então, quase que fez plágio também, entendeu? Mas, na época dela, tinha uma compreensão de que a verdade é domínio público, é verdade, foi Deus que inspirou. Não tem esse negócio de, não, é nosso, é nosso, cuidado, vai gerar confusão, vai gerar perdas financeiras, ok? Então, Deus abençoe vocês e fica aí o apelo para que possamos ser equilibrados, ter o equilíbrio, porém não essa subserviência, falar amém para tudo, mas ser agressivos, avante. Ontem fizemos aí milhares de grandes conflitos em Pimuim, em Furnas, na rodovia, e foi uma bênção. Se você quiser participar, distribuindo até 100 mil grandes conflitos pelo Brasil afora, entre em contato conosco aí nesse link, nesse WhatsApp, para que possamos fazer o evangelismo agressivo, sem enxugar, sem nos envergonharmos de Leon White. Leon White foi uma profetisa, sim, senhor, e nos orgulhamos disso, ok, queridos? Então, Deus abençoe, nós não vamos postar a carta que a CPB mandou para o IAG, por motivos óbvios, não é uma questão que vai ser assim escancarada, provocativa, mas um abraço aí, Felipe, para você também, Deus abençoe. E eu vou agora lá para o campo, já comprei aqui o material que eu vou lá para o campo agora, minha esposa está me aguardando. Olá, Ricardo, tudo bem? Feliz semana para vocês todos. Eu devo postar esse vídeo agora no YouTube, com os devidos links, para que a gente possa estar refletindo nisso, e não caiamos para o extremismo, o pecado de Idã, de chamar a igreja de covardes, o espírito Pablo Ferrari, nos afastamos disso e eu peço perdão se eu fiz assim, se eu fui interpretado dessa maneira, ok? Amamos a igreja e queremos sempre cultivar um espírito de amor, porém não de subserviência, já falei tudo, expliquei, ok? Deus abençoe vocês e até mais. Congresso MV, membros pela igreja.